Léo, Léo, Léo Ricardo Léo, Léo, Léo Ricardo Léo Ricardo Tô de volta na live do Léo, de segunda a sexta você corta para as 18, vem comigo, nosso canal no Youtube, nossa fanpage e também o nosso Instagram. Só com um detalhe, o Instagram, bastidores apenas, você só vê o Léo Ricardo. Você quer ver o nosso convidado, a nossa convidada de hoje, por exemplo, você vai para o nosso canal, inscreva-se se achar conveniente, né? Mas pode ficar à vontade lá assistindo de boa. Léo Ricardo Notícias no Youtube e também na fanpage. Será uma satisfação ter você participando conosco, batendo um papo hoje com a comunicadora, hoje assistente social, Cleide Montesanto, Piritiba na área. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa trajetória. Cleide, bem-vinda, já está no ar, muito obrigado por ter se esforçado para atender o nosso convite, sei que você está bastante atarefada, tudo bem? Boa noite, Léo, eu que agradeço o seu convite, mas me permita, você está me ouvindo bem? Sim, muitíssimo bem. Então, muito obrigada, satisfação enorme estar participando aí do seu canal, quanto tempo e desde já, mais uma vez, eu quero pedir desculpas aí pelo atraso, né? Como eu falei para você, eu estava com uma agenda bem corrida, porque fechamentos de trabalhos e questões pessoais, eu tinha algumas viagens em pauta e precisei realmente dar conta de tudo isso. Então, eu cheguei agora, inclusive, estou aqui num local, que se você ver de fundo, até as minhas falas já estão ali no chão ainda. Cleide, me mata uma curiosidade só. Pois é. Cleide Montesanto é o nome de batismo? Batismo. Na verdade, é Cleide Matos Montesanto. Então, eu tirei o Matos para que o Montesanto ficasse mais simplificado, para que não ficasse o nome tão comprido. É porque a gente, na comunicação, acaba adotando, né? Adotando codinomes, enfim. E, no meu caso, por exemplo, o nome de batismo, Alessio Ricardo. E, quando eu fiz rádio a primeira vez, em 93, lá na RBM AM, em Barra do Mendes, o diretor Chico Lagedinho perguntou... E aí, meu pai foi me levar, eu era menor ainda, eu estava fechando 18 anos. E, meu pai foi me levar, na época, e ele perguntou como seria o nome de guerra, o nome de trabalho. Como é Alessio Oliveira, Alessio Alves, Alessio... E, meu pai, só, Léo pra cá, Léo pra lá, Léo pra cá, Léo pra lá, Léo isso, Léo aquilo, Léo isso, Léo não sei o quê. E, o diretor disse, rapaz, por que não bota Léo Ricardo? Eu digo, é meio brega, mas vai pegar. E aí, tem todo um charme, né? O comunicador também, com toda certeza. Cleide, eu não quero colocar você como mais velha que eu, você é contemporânea. Mas, eu cresci ouvindo rádio. Eu sou apaixonado por rádio desde o tempo da Rádio Globo. Eu, jogando bola na rua, 9 da noite, que hora é essa aí, gente? Epa, já fui. Ouvir a Turma da Maré Mansa e ouvir Luiz Alberto, eu de cá, você de lá na Rádio Nacional de Brasília. Eu não perdia por nada. Mas, me fala um pouco de você. Primeiro, antes do rádio, quem é Cleide? Fique à vontade pra colocar o que você achar mais conveniente pra você, pra gente conhecer um pouco mais dessa trajetória até chegar à Amor FM, que foi um boom para a Piritiba. E eu tenho informações, assim, por alto de que ela viria pro Morro. Mas, chegou em Piritiba e ela ficou. Veja bem. Olha, eu tô aqui mexendo meus cabelos. É o ventilador que está de fundo. Muito calor, né? Bem, na verdade, no período que a Rádio Aimoré foi fundada aqui em Piritiba, nessa época, eu morava no Paraná. Eu já vim lá, viajei, saí, trabalhei fora. Então, nessa época, eu estava no Paraná. Aí, em seguida, depois de alguns anos, melhor dizendo, eu retornei à minha cidade, minha mãe teve um acidente, enfim. É assim que eu cheguei àquela história. A gente fica desempregada, procurando, né, onde se encaixar. E eu soube que tinha uma rádio, imagina, quanto orgulho, né? Uma emissora FM em minha cidade. E aí, estavam abrindo vagas para... Vagas para locutores, né? Principiantes e tal. Então, eu estava sem fazer nada. E minha mãe falou assim, olha, é uma boa medida, porque você não vai, né, fazer um teste. Eu falei, minha mãe, não tem nada a ver. Eu já trabalhei o tempo todo como auxiliar de escritório, secretária, né? Enfim. Lá toda de rádio, trabalhar em rádio, para mim, era uma coisa bem distante. Mas, quando você se encontra, né, no período sem a fazer, eles vão dizer assim. Então, eu resolvi por incentivo de minha mãe e fui fazer um teste, né? O teste, na época, talvez você se lembre do comunicador e grande amigo de Anilton Miranda, Raimã, Raimã, então eu vim e fiz o teste. Eu e mais algumas colegas, para surpresa minha, me chamaram que eu tinha ido mais ou menos no teste. E vim e fui fazendo os treinamentos com o Dianilton, com o Raimã, e aí a coisa foi fluindo, fluindo. Mas eu falei, olha, não tem nada a ver com o Cleide, não é o que eu realmente pretendo fazer, né? E aí aconteceu um fato bem interessante, Léo, que quando o Raimã estava me treinando, no primeiro dia que eu fui entrar no ar, eu tive um pavor tão grande, eu nunca me esqueço que minha primeira reação, assim, eu coloquei a mão na boca, imagina, eu falei... Aquela coisa de louro mesmo, entendeu? Eu falei, a gente trava, né? Você sabe como é o principiante, né? Então, eu fiquei bastante nervosa, mas aí com o tempo, depois eu fui me adaptando, me adaptando, aí... Resumo da história, né? Rádio entra de uma forma, assim, bem prazerosa, impactante na vida da gente. E aí, depois eu fiquei muitos anos, né? Trabalhando na Imoré, foi que realmente me deu... Assim, me jogou para o meio da, vamos dizer assim, da mídia. E aí, eu fui fazendo outros trabalhos, mas depois de alguns anos, eu resolvi que a rádio já estava um pouco limitada pra mim. Então, aí foi quando eu resolvi sair e buscar outras atividades, aí eu fui fazer faculdade, mas ainda trabalhei aqui em outra emissora aqui na cidade, né? Uma cor-rimã da gente aqui, a Rádio Diabra Cínica. Mas aí, eu achei que estava um pouco limitado pra mim. Mas vamos falar um pouquinho mais desse mundo do rádio. Porque, assim, aquela época, eu ouvia muito a Imoré, porque realmente era quem dominava a região, mas já chegava pra gente aqui o sinal da Jacobina FM, a gente tinha muita influência ali no interior de Vazia Nova, a família por ali da Clube Rio do Ouro, à época, AM, né? E não eram muitas as mulheres que faziam rádio. Sim, 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 verdade. E Piritiba acabou tendo um, como é que eu vou dizer assim, uma abertura para mulheres. Porque tinha você e tinha mais uma ou duas e surgiram posteriormente. Na verdade, tinha mais uma, Sandra Martins, que ela ainda continua no meio do rádio. Do rádio. Pois é. Inclusive, eu preciso trazê-la aqui na nossa live pra bater um papo, porque, assim, por mais que a gente tenha feito parte do mundo do rádio e, de repente, tenha optado por seguir outros caminhos, é muito comum, eu tenho certeza que isso acontece com você comumente, das pessoas que já te conheceram pessoalmente, lembrarem ou ouvirem sua voz... Sim. E te saudarem, de alguma forma. Isso fica. O nome, inclusive. Hã? O nome, inclusive, não é? Ele sempre, né? Você liga o nome à pessoa, não é? Por conta do rádio. Cleide Monsanto, Léo Ricardo, enfim, né? Isso é a marca registrada da gente que não sai mesmo. A memória afetiva acaba ficando... Sim, sim. Muito forte. Mas tem o outro lado da história. Como você disse, quando foi entrar no ar, é aquele pavor, aquela... Aquela fobia, aquele medo momentâneo ali. Isso aconteceu com uma outra colega nossa num evento mais em público. Sair do estúdio. Sair do carro de som, por exemplo, pra o estúdio é relativamente fácil. Agora, sair do estúdio pra o carro de som é complicado. Mas, no estúdio, como é que funcionava pra você aí morar naquele período? Ainda era a... Você era apenas a locutora? Tinha um operador de áudio pra você? Ou você era a coringa? Como hoje funciona? Você fazia tudo? Operacionava tudo? Enfim, como era? Sim. Sim, exatamente, né? Nós que estávamos ali operando a mesa, então fazíamos tudo, né? A locução, a operação de mesa ali. E eu tive que aprender. Aliás, nós tivemos que aprender, né? Porque eu digo assim, as pioneiras aqui na região, na verdade, fomos eu e Sandra Martins. Então, quando eu cheguei, na verdade, Sandra já estava. Tinha algum pouco tempo que ela estava. E aí, a gente trabalhava mais aos finais de semana. Então, Raimã, como o Dianildo e os colegas, o próprio Ailton Teixeira, então eles estavam ali nos dando todo o suporte, todo o apoio e treinando a gente, né? Mas acontecia muito de, naquele momento, quando ficávamos sozinhas por um instante, como a gente costuma dizer, muitos furos aconteciam, né? Então, eu comecei aos finais de semana. Eu era folguista, tanto eu quanto Sandra Martins. Mas aí, depois, quando a gente realmente tinha se adaptado bem, aí, a partir daí, eu passei a ter um programa, eu era âncora do programa da manhã, que chamava, o nome do programa era Amanhã é Nossa. E já fui entrando com o programa, foi logo depois que Raimã também encontrou uma outra proposta. E ele foi para uma outra cidade. e entrei no programa já como âncora e fazendo, inclusive, programa com ouvinte no ar. Então, foi um desafio muito grande. Mas eu confesso que depois eu entrei de cabeça e realmente, assim, eu vi que eu gostava bastante. Hoje em dia, a situação digital facilita um bocado o trabalho. A começar pelo próprio computador, né? Porque na sua época, ainda era a época do longplay, do disco? Exatamente. Da fita cassete, né? Eu não sou tão antiga, não. É que eu comecei nova, viu? Vamos dizer... Vamos deixar claro. Eu brinco muito assim com... Eu comecei bem nova. Eu brinco muito assim com o Marcílio Alves, lá na clube, que eu ia lá para o clube, para o estúdio, em Jacobina, e ficava vendo o Marcílio com aquelas casseteiras, e puxa o cassete aqui, bota ali. Era um comercial. Às vezes, rodava uma música na casseteira que a qualidade era melhor naquele tempo, comparado hoje ao áudio do CD, né? Muito grosseiramente. E aí ele fica assim, meio inflado, achando que eu estou querendo chamar de velho. Mas não é isso, não. Eu estou querendo falar da evolução da coisa, né? Daquela época, você citou agora aí a questão dos furos, da adaptação para o musical do final de semana, que era mais solto, sem a participação direta por telefone. Era carta, na época, né? Sim, sim. Mas, ah, Maria, colocar uma carta no correio para a Aymoré atender, meu Deus do céu. Era algo fantástico. Mas como você percebeu essa relação com o ouvinte, quando a coisa começou a acontecer? Primeiro pelo lado prático, na mesa. Nós tínhamos que ter ali uma chave híbrida, assim que chamava, que amplificava o sinal do telefone para poder entrar lá. Aí você tinha que ter aquele controle para dar o retorno para o ouvinte e tal. E como é que foi esse relacionamento direto com o ouvinte inicialmente? Abraçar aqui a Elisa Fan, nossa companheira diretora da CDL de Morro do Chapéu, está aqui nos ouvindo pelo Instagram. Quem quer ver a Cleide, vai lá para o YouTube e o Facebook. Pois é. Como é que foi essa relação inicialmente, Cleide? Bem, como eu falei para você, a princípio, para que eu entrasse de forma mais segura, eu fazia uma dobradinha, a gente chamava de dobradinha, assim, com o Raimã, que era o âncora, como eu lhe falei, do programa. Então, eu não entrei, na verdade, assim, de uma certa... Sozinha, vamos dizer assim, no programa com o ouvinte. Então, eu comecei a fazer uma dobradinha com o Raimã, para que eu entendesse como era. Até pela questão de dicção, saber conduzir o programa, o que o ouvinte perguntasse, porque tudo naquele momento a gente precisava ouvir, entender, e estar atento ao que o ouvinte pedia, o que o ouvinte dizia, né? Então, eu fui fazendo essa dobradinha com o Raimã. Aí, como eu falei para você, depois de algum tempo que eu passei a estar sozinha, é uma coisa muito prazerosa e, na verdade, é bem automático, porque quando você está sozinha, posteriormente, o próprio ouvinte, ele se encarrega de te deixar à vontade. Porque a gente entende que você precisa ser bem autêntico quando você estiver no meio comunicativo. Então, eu não tinha medo, eu não tinha receio, assim, da comunicação com o ouvinte. Eu tinha medo de saber que a minha voz estava indo além e que eu tinha medo, de repente, o que é que eu poderia estar falando, o que é que eu poderia estar dizendo naquele momento, palavras soltas, erradas, enfim, a gente fica com o receio. Mas o ouvinte mesmo, ele se encarregou de me deixar bastante à vontade. Então, quando a gente sai às ruas, né? Naquele instante que, às vezes, um falava, olha, eu gostei, está legal e tal. Então, aquilo serve de incentivo e de combustível para a gente para que, no outro dia, a gente possa chegar com mais ânimo, com mais entusiasmo. E aí, a coisa foi fluindo, não é? Foi fluindo, como eu falei, até o momento que Raimã teve que se ausentar e eu tive que, de fato, assumir. Aí, no dia que falou assim, olha, a partir de hoje, você realmente vai assumir o programa. Você vai ser o âncora, vai ficar sozinho. Aí, eu senti o peso da responsabilidade naquele dia. Aí, o bicho pegou. A Elisa Fã já veio para o YouTube aqui para ver você. Ah, que beijo. Naquela época, não era tão forte o jornalismo, né? No rádio. Não, não era. Porque, na verdade, era mais uma coisa interativa, não é? Tinha o programa do meio-dia que era feito, inclusive, ele existe até hoje, que era feito por Ivan Cedrais e próprio Ailton Teixeira. Então, as informações cabiam dentro daquele horário, ao meio-dia, que se chamava o programa do meio-dia. E eu me lembro que também tinha uns informes, né? Uns informativos. Mas não era aquela notícia como nós temos hoje, uma notícia bem recheada. Não é? Então, mas o programa do meio-dia cabia isso. A notícia, o esporte, que era feito pelo próprio Ailton Teixeira, o Ivan Cedrais e toda uma outra equipe. Nauvo Lima. Cedeão, naquela época, né? Exato. Eu não sei se você lembra de Nauvo Lima também, né? Pois é. Você não se sentiu desafiada por esse lado, não? Pelo jornalismo? Olha, eu sempre gostei muito de desafios na minha vida. Então, assim, cada coisa que eu fazia, Ivan é uma pessoa que é o proprietário, né? Da emissora. Então, ele é uma pessoa que sempre nos deixava muito à vontade para a gente trabalhar. e inúmeras vezes ele tinha reunião com a equipe e nas reuniões ele deixava a gente à vontade para que a gente pudesse estar colocando, inovando. E aí, um certo dia, eu falei para ele, olha, vamos fazer uns informes que caibam dentro dos horários, tanto da manhã quanto da tarde. E aí, naquela época, a gente recebia o jornal, né? Então, a gente ia lá, recortava, fazia colagem, né? E aí, eu passei a fazer também os informes pela manhã e à tarde, eu passei a fazer também no programa da tarde com o Malvo Lima, né? Então, a gente ia buscando inovar cada dia mais, né? Porque rádio é isso, né? É um desafio. E a gente ia cada dia, né? Sentando e conversando e a gente ia descobrindo coisas, entendeu? Dentro da condição do que a gente tinha pra trabalhar e a gente tocava. Era muito mais romântico aquele tempo? Romântico no sentido de hoje a gente ter mais a exigência do profissionalismo para determinadas funções dentro do rádio? Era, sim, sim. Eu diria que sim, porque hoje, inclusive, rádio, né? Até por conta da evolução da era digital. Então, eu acho que as coisas hoje são bem mais práticas, né? Então, naquela época, não, né? Como eu estou te falando. Então, a gente tinha todo o tempo pra fazer, pra pensar. Imagina fazer, inclusive, noticiário com recortes, né? Isso a gente fazia. Então, até os programas quando a gente fazia, nos recebimentos de cartas, nos telefones, à tarde, tinha um programa que se chamava, inclusive, o Recadinho Musical, que era um programa literalmente romântico, que era feito com outro colega, não é? Então, a coisa fluía dessa forma. Então, hoje não. Hoje a gente tem que cumprir, eu diria que sim, não que naquela época também não fosse, mas a gente tem que cumprir regras bem básicas e bem práticas hoje. Deixa eu abraçar aqui o Tony A.S. entrou pelo Instagram, Samara Santos, Godofredo Freitas também. Aqui no Facebook, nos assistindo, Robervânia Silva, Luísa Pires, Viviane Guedes. Só pra gente fechar o assunto rádio daquela época. O incentivo partiu primeiro da necessidade de ocupação, quando você retorna do Paraná, e você recebe o empurrão diretamente da família. Sim. O que seria, digamos, fora de padrão pra muitas coisas na época. A família geralmente retraía um pouco mais a mulher para determinadas funções. Mas de alguma forma você sofreu algum tipo de retaliação ou preconceito nesse sentido no próprio meio do rádio ou na cidade, na sociedade, por conta disso? Não, Léo. Muito pelo contrário. Eu me sentia assim, bastante abraçada. E foi isso que me impulsionou e foi isso que me fez continuar. Foi justamente o carinho dos ouvintes, das pessoas quando eu saía na rua. Então, eu não passei por isso. Obviamente, a gente recebe críticas, mas a maior parte do tempo eu recebia muitos incentivos, eu recebia muita cartinha, muita telefonema. Era bem interessante, as pessoas vinham à minha casa. Eu me lembro que naquela época eu estava estudando ainda o segundo grau e a minha sala ficava cheia de gente para conhecer, não é? Porque tinha curiosidade, eu acho que você já passou por isso, não é? Sim, sim. Mas eu quero deixar bem claro assim, que isso não me vaideceu de forma nenhuma, você falou aí em relação à família, eu perdi os meus pais, hoje eu não tenho mais meu pai nem minha mãe, mas eu tive uns pais assim, muito, muito cuidadosos e eram pessoas que sempre me criaram e me traziam com os pés no chão. E eles sempre me diziam, olha, não deixe o estrelismo tomar conta de nada em sua vida. Então, isso eu aprendi ao longo da minha vida. Minha mãe, ela faleceu recentemente com 89 anos, mas era uma mulher muito forte. Então, eu aprendi isso, né? Eu trago isso e passo isso para o meu filho, que a gente não deve se envaidecer, a gente tem que se orgulhar do que a gente faz. Verdade. Mas nunca se envaidecer. Então, eu fui abraçada, eu posso dizer assim, por todo o público, pela comunidade, isso para mim foi interessante, porque eu buscava sempre fazer melhor, né? Para os ouvintes, buscava me aperfeiçoar, não de forma vaidosa, mas de forma bem profissional. Eu ia partir para outro campo quando você deixou o rádio, mas você lançou uma situação que eu fui surpreendido uma época. Eu estava na Rádio Ferro Doido aqui começando e uma senhorinha de uma comunidade do interior, o nosso diretor, doutor Fernando Pereira, ele não gostava de que os ouvintes ficassem no estúdio, porque ele achava que a hora que abrisse o microfone iam falar alguma coisa, ia sair no ar, etc, etc, mas como eu fazia o programa matutino, então geralmente tinha pessoas assistindo ali. E essa senhorinha passou a manhã comigo, quando meio-dia que eu encerro o programa que vou embora para o almoço para voltar para o esporte, eu indaguei, eu digo, a senhora veio ver alguém em especial, porque a senhora está aí desde cedo, a gente conversou um bocado, mas a senhora não falou nada, ela disse, eu vim ver Léo Ricardo, eu digo, não, Léo Ricardo saiu. Aí ela disse, não, não senhor, Léo Ricardo que eu escuto lá na roça é um veinho, baixinho, careca, barrigudo, eu digo, rapaz, o que é que a voz faz? Teve algum episódio com você? Assim não? Perdão, não entendi. Teve algum episódio assim interessante com você? Sim, 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 eu vou lhe contar e me permita até citar o nome de uma pessoa muito querida que hoje não se encontra com a gente, mas acho que você se não conheceu já ouviu falar do nome saudoso senhor Vicente Micucci. Sim. Seu Vicente Micucci, ele era muito meu amigo, perdão, perdão, me desculpe, me desculpe, eu confundi com o filho dele, me perdoe, eu cometi um agarro, me perdoe. Seu Vicente, ele mora em Miguel Calmon ainda, é porque me deu a lembrança aqui do... De Paulinho. De Micucci. Me perdoe. Então, o que aconteceu? Seu Vicente, ele é muito meu amigo, e aconteceu que ele sempre ouvia e era um dos maiores patrocinadores do programa Amanhã é Nossa, que é seu Vicente. E quando foi um dia, ele passando, vinha de Mundo Novo, passando aqui por Piritiba, resolveu parar na rádio aí Moré. E aí entrou, e aí bateu também no estúdio, e aí eu... Uma situação um pouco parecida com a sua, aí eu abri, aí ele deu bom dia, eu fiz, pois não, aí ele falou assim, olha, eu vim aqui porque eu queria conhecer Cleide Monsanto. Aí ele falou, não, não é possível, eu quero ver Cleide Monsanto. Aí eu falei, não, seu Vicente, sou eu, porque eu sou bem baixinha. Ele falou, não, eu penso que Cleide Monsanto é alta, loura, com olhos verdes. Aí eu falei, não, seu Vicente, sou eu mesma, eu tenho 1,56m, eu sou muito baixinha. E foi a partir daí que nós passamos a ter uma relação de amizade muito grande. É nesse sentido que eu ia fechar a questão rádio, porque assim, eu disse lá no começo que hoje o rádio, ele está rodeado de ferramentas, ele não perdeu o encanto. O interessante é isso, né? Primeiro veio o computador com a internet, o rádio seguro, né? Televisão nem se fala. E aí surgem as rádios web, né? E posteriormente aparecem as plataformas de streaming, onde você vai compartilhar hoje, inclusive, como se fosse uma rádio TV. O grupo de OCD pratica muito isso, os jornais, enfim, as pessoas estão lá assistindo a gente no estúdio, a gente que eu falo, os colegas que lá estão. Eu faço o programa, eu monto daqui e mando preparado para o pessoal. E você acha que isso quebrou esse mistério? Essa coisa de você ouvir aquela voz padrão, aquela coisa do boa noite, como vai? E de repente você imagina aquele Tom Cruiser. Quando menos espera, olha o que você acha, Léo Ricardo. Você acha que quebrou um pouco esse mistério, Cluide? Olha, Léo, eu acho que assim, eu digo que para alguns, para alguns, vamos dizer assim, vamos olhar os dois lados da moeda, talvez tenha quebrado um pouco o encanto no sentido de você estar do outro lado, não é? E não estar sendo vítima, mas por outro lado também, eu acho que a praticidade, como eu falei para você, dos meios digitais, eu acho que hoje também, além de aproximar, eu acho que hoje se tornou mais interessante também, não é? Existem os dois lados aí da moeda, porque por exemplo, Léo Ricardo quantas vezes ouvia Cluide Monte Santo que tinha curiosidade e a gente estava se falando ultimamente no WhatsApp, se falando, se falando, então assim, existe a praticidade hoje, das coisas, então que isso venha a facilitar bastante, não é? Então, elas precisam, necessitam evoluir, os tempos vão, entendeu? Verdade. Mas, aí você sai do rádio. Não sei se respondia a pergunta. Hã? Não sei se respondia a pergunta. Aí você sai do rádio, deixa seus ouvintes lá, saudosos de ouvi-la, enfim, o que é que você buscou? O que é que você colocou na sua vida como meta e que te seduziu, né? Mais do que o rádio, porque a comunicação é um vírus, a gente sai dela, mas ela não sai da gente não, né? Sim, sim, sim. Bem, como eu falei pra você, o rádio chegou a um determinado momento que ele se tornou bastante confortável, né? Então, eu entendi que eu precisava sair um pouco daquela zona de conforto. Eu tinha terminado o meu colegial, como eu falei pra você, e aí eu fui buscar, eu fui estudar. Então, foi quando eu fiz o vestibular e aí passei, fui fazer a minha faculdade e não é que eu não tive mais interesse, mas é porque eu entendi que eu precisava buscar outras situações em minha vida. Então, a partir daí, foi que eu comecei a deixar um pouco de lado a comunicação. porém, mesmo continuando, estudando, mas mesmo assim eu ainda era convidada pra fazer outras situações, né? Vinculado à questão de rádio. Então, às vezes eu, por exemplo, eu apresentava desfiles, né? Que naquela época tinha bastante, colegial, né? cheguei a apresentar também a Ipirá com alguns colegas da emissora da rádio Ipirá de lá. Mas eu queria outras, eu queria buscar outros meios pra mim. E aí eu falei, bom, ou eu me desligo do rádio ou eu vou buscar outras situações. É aquilo que eu falei pra você, a gente sai do rádio, mas o rádio não sai da gente. Né? Então, eu falei, não, agora deu. Aí veio o meu filho e aí a gente realmente, eu comecei a entender que eu precisava buscar outras situações que me dessem uma condição financeira melhor, quando eu digo melhor, porque a gente passa a constituir família, então, as contas começam a aumentar, as responsabilidades, né? Então, a rádio, eu entendi que já estava sendo muito restrita pra mim. Então, foi quando eu fiz o curso de serviço social, hoje estou assistente social e hoje estou atuando na minha profissão e aí o tempo foi ficando escasso e aí não tive mais condição de estar vinculada a outra situação da comunicação. Aí fui deixando aos poucos, fui deixando e me entreguei de coração aberto a minha profissão e hoje é o que eu realmente faço. Deixa eu abraçar minha amiga Albertina Montenegro, ela sempre brinca que chega atrasada, mas chegou a tempo de ouvi-la, chegou aqui pelo YouTube. o que é que a gente pode dizer assim, tirar da locutora para a assistente social e vice-versa? Onde é que esses universos se encontram? Olha, Leo, é como eu falei pra você, tudo que eu sempre fiz na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira, eu faço tudo de forma muito autêntica. Na cidade, a questão de ter buscado o serviço social, quando eu fiz o vestibular, eu fiz serviço social e comunicação social. Pra surpresa minha, eu não passei da faculdade de comunicação social, né? Então, eu não diria que são coisas assim, tão paralelas, porque, eu digo em termos da condição profissional, mas, o fato de Cleide ter trabalhado no meio da comunicação, é uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre gostei de trabalhar com gente, com pessoas, né? E sempre gostei de me doar pras pessoas, não é? Então, na verdade, o serviço social, ele também me deu essa condição, não é? Porque a gente trabalha dentro dessa situação, a gente trabalha com todas as condições de classe, não é? e a comunicação do rádio, ela me possibilitou, né? Ela abriu esse leque para que eu fosse mais aberta dentro da minha profissão, né? Então, eu diria que, assim, isso para mim, esse tratando de profissionalismo, essa questão, porque eu era muito tímida, eu era muito tímida, eu era uma menina muito envergonhada, né? Então, quando eu comecei no rádio, e aí, eu fui me soltando um pouco mais, eu mudei o meu comportamento, mas, assim, eu buscava mudar para melhor, e dentro da condição hoje de assistente social, eu busco fazer da mesma forma como eu procuro ser autêntica, né? E trabalhar com o coração mesmo, entendeu? E eu estou ligada à mesma condição de estar sempre trabalhando com pessoas, né? trabalhar com pessoas, é o que eu gosto, eu não gosto de viver só, eu gosto de estar sempre rodeada de gente, né? Muito bem. Então, aí eu encaixo outra pergunta para você. Você está há quantos anos como assistente social? Eu estou há quase dez anos. Dez anos. Indiscutivelmente, 2020 foi o ano mais atípico, especialmente, para o trabalho social? Sim, eu diria que sim. Foi um ano bem atípico, né? Por conta de tudo isso que nós estamos vivenciando, porém, foi um ano que nós pudemos também inovar, né? Quando eu digo inovar, essa pandemia, ela nos trouxe também ensinamento e nos deu possibilidades de diversas situações e leques para que a gente pudesse estar inovando, nos reinventando. eu acho que do tudo na vida a gente tem que tirar esse proveito, não é? Porque, primeiro que nós somos, quando eu digo nós, o ser humano, somos muito criativos. Se você tem o limão na mão, você tem condição de fazer, eu diria que, a depender da sua capacidade, você pode fazer uma alaranjada, não uma limonada, não é? Então, eu acho que foi um ano difícil, mas a gente viu, por outro lado, Léo, bons resultados, em se tratando principalmente da questão da solidariedade. Então, você viu como as pessoas se afloraram de formas mais solidárias, não é? Mais dadas, mais compreensivas, porque, e eu acho que isso veio no mundo justamente para isso, né? Eu acho que Deus colocou essa situação justamente para que o ser humano pudesse se reinventar, porque eu acho que nós, quando eu digo nós, o mundo estava vivendo dentro de um globo de determinadas situações de muito egoísmo, não é? De muita ambição, de muita ganância. Então, acho que esse ano foi o ano que a gente pôde realmente usar de toda a nossa criatividade, não é? Para que a gente pudesse realmente estar fazendo esse tipo de valores, de buscar novos valores, não é? muito bem. Cleide, eu não sou da área, mas a comunicação nos leva a essa vivência social necessária. Então, hoje eu estou presidente do Conselho de Saúde na cidade, estou diretor de relações institucionais na CDL, vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente no município, e assim, a gente acaba assumindo papéis na sociedade, estou secretário do Conselho Comunitário de Segurança Pública e é neste que eu queria chegar porque tem todo um contexto social por trás desse fator segurança pública, desta situação segurança pública. Hoje, por exemplo, Piritiba perdeu um jovem de 18 anos, né? Sim, sim. Eu fui ontem à noite com a polícia militar até o local onde estaria o corpo, não conseguimos encontrar nada e mais tarde do que a gente foi, eu cheguei em casa já era 10 horas da noite e foram achar o corpo já na madrugada. E no Conselho de Segurança Pública, a gente começou a enveredar por esse caminho lá em Vazia Nova. A criação do conselho lá, a gente participou e trouxe a ideia para Morro do Chapéu e a coisa foi ganhando o corpo. E você, como profissional da área da assistência social, como é que você enxerga, tal qual a medicina, eu colocaria assim, as pessoas muito preocupadas em remediar. Elas querem atacar os efeitos do problema, mas elas não querem atacar as causas. As causas, sim. E a segurança pública e a situação social em que as famílias e a juventude, principalmente, vivem no mundo de hoje, é incontestável de que é uma causa para situações as mais adversas. Semana passada, eu conversei com uma morrense que está no Piauí, ela é psicóloga de formação e está atuando na eólica. Começou por aqui e a empresa levou até o Piauí. E ela atuou aqui no bairro da Caixa d'Água em Morro Chapéu, numa das unidades de atendimento direto à juventude, o CRAIS, enfim, o antigo... CRAIS, não passou o nome agora. Hoje é o vínculo. Vínculo hoje. O serviço de convivência. Exatamente, mas tinha um nome anterior, que... Era o Projovem. Mas, não, tem outro nome. Mas, resumindo, ela trouxe o outro lado da moeda, que a sociedade não aceita bem quando se fala disso. Por exemplo, ela nos trouxe o que é que compõe a maconha, o que é que compõe a cocaína, o que é que compõe o crack e o que é que tem isso que leva à dependência química. Essa dependência química é o fator que leva o jovem que experimentou a querer continuar usando, não tem dinheiro para tanto, começa a pegar de casa a bicicleta, o relógio, o rádio, o celular e, de repente, paga com a vida. Aí a mãe, assistente social, Cleide Monte Santo, como é que tem trabalhado esse universo que é, rapaz, machuca demais a gente, maltrata muita gente quando a gente perde jovens, principalmente para situações essas que só se enxerga assim. Ah, era um moleque envolvido com droga. Foram lá e cobraram a dívida dele. E o outro lado? E o social? E a família? Você tem essa vivência, não tem? Sim, sim. Léo, eu hoje trabalho, inclusive, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes e idosos, mas, especificamente, eu estou com os idosos, mas trabalho com toda uma equipe e que o nome já diz, né? A gente está trabalhando para fortalecer vínculos, né? Eu acho que, principalmente, os vínculos familiares hoje em dia, eu não sei, talvez até pela condição econômica, né? Isso tem trazido, de alguma forma, a condição social, a condição econômica, isso tem trazido muitas fragilidades dentro do seio familiar de algumas pessoas, né? Algumas classes, vamos dizer assim, que têm essa dificuldade. então, tudo isso, quando você não tem uma sustentação familiar, eu acho que os vínculos e as situações, elas começam a serem atropeladas, não é? Então, é muito difícil, é muito complicado quando você disse aí, realmente, de se apontar e saber quais são, de apontar os efeitos e as causas, então, eu acho que tem tudo que você tem que, dentro da nossa profissão, a gente tem que estudar, a gente tem que analisar, a gente tem que ver, você nunca deve julgar acima de tudo. Então, eu acho que por mais que o mundo, ele tenha tido uma evolução muito grande, mas, se falta, falta um olhar para algumas famílias, essas famílias que têm esses vínculos fragilizados, quebrados, elas precisam ter um olhar da sociedade, elas precisam ter um olhar do poder público, principalmente, não é? Porque, muitos jovens, mesmo quando eles têm dentro de casa toda uma base familiar, mas eu acho que as coisas hoje são bastante escutas. Tem um filho, né? Um adolescente que vai completar agora de 19 anos, e por mais que a gente tenha uma base sólida dentro da família da gente, mas tudo na vida é preocupante, tudo no mundo é preocupante, porque é um adolescente. Então, enquanto está dentro do convívio da gente, na casa da gente, a gente entende que está tudo bem, sim, mas, eu digo sempre, adolescente, adolescente de uma forma geral, para mim, ela é tudo igual, porque, às vezes, mãe briga por causa de filha, natural, né? As mães, elas vão de encontro aos seus filhos, elas viram leoas quando se trata de defesa das suas crias, mas eu costumo dizer que adolescente é tudo igual, inclusive o meu, e todos precisam ser monitorados, todos precisam estar atentos aos olhos da família, da sociedade, do poder público, porque as coisas hoje, nós tivemos uma facilidade muito grande ao excesso da era digital, inclusive, mas eu acho que algumas coisas estão muito além e talvez essas questões que os adolescentes hoje, eles não entendem como saber conduzir, então, tudo se tornou, vamos colocar assim, um entre asco, algumas coisas de forma mais fácil, não é? E justamente, esse fácil, ele começa a se seduzir, ele começa a se levar para o outro lado e a partir daí, se você não tem um tempo, sólido, de afetividade, então, isso realmente ela começa a se gerar essas questões que levam o menor, que levam o adolescente ao mundo de fantasias e que, infelizmente, se deparam com diversas situações que são tristes e lamentáveis. Albertina Montenegro coloca aqui, Cleide, na minha opinião, existem, existe por muitas famílias a falta de limites aos filhos. O Wilson já faz outra pergunta sobre o comércio, mas o presidente da CDL ainda não apareceu, a gente vai aguardar que ele chegue para que a gente coloque seu questionamento, né? A gente aguarda poder responder ao seu questionamento, Wilson. E fica feliz por você estar participando aí também da nossa live. Você acha que é por aí, Cleide, essa questão do limite aos filhos? Léo, eu acho muito complicado você falar sem limite aos filhos, não é? Eu não queria nem ter que falar sem limite, né? Porque os pais entendem que ele está sempre no limite dos filhos, né? Não, eu sei até onde vou com o meu filho, eu dou limite, eu faço isso. Quem está de fora percebe um pouco mais, mas como eu estou te falando, talvez a questão da facilidade, eu não diria que da facilidade, mas um pouco de limite também, porque eu vou falar como mãe, né? Eu vou falar em formação social, eu sempre procurei da minha vida da seguinte forma, desde pequeno, eu sempre trabalhei com ele, quando eu vim trabalhar, sempre ficava na nossa condição de mãe e filha, eu procurei, procuro ser muito mais da minha do que mãe, né? Então, a gente precisa dar essa base aí para os filhos e dentro da sua própria educação familiar, eu acho que você vai entendendo, a mãe vai entendendo como ela vai estar em formação de um filho e os filhos vão entendendo a linguagem também da mãe até onde eles podem ir. Mas é como eu te falei, a fragilidade de algumas questões familiares é um pouco complicada, é um assunto bem difícil da gente abordar, mas esse mundo virtual, essa facilidade digital que esses adolescentes, jovens, senhores, eles são muito convidativos, não é? então, é um pouco complicado, eu particularmente acho complicado você falar a questão de limite, a educação ela começa de casa, ela é o texto da casa, o texto de casa é daí onde a gente começa realmente o plano competitivo, não é? mas eu vou falar uma coisa assim, eu não quero ser condenada por isso, mas acho que talvez nós tenhamos a mesma idade, e eu digo sempre, eu acho que naquela época, né, a gente levava tanta palmada, não sei se foi esse o caso, mas o meu eu usei, né, eu levei bastante palmada, e eu sempre era muito levada, mas quando eu digo levada, sim, né, de ser Peralta, sim, de ser Peralta, então, eu sei que hoje, vamos dizer assim, o limite, ele tem que ser no diálogo, ele tem que ser na palmada, que eu não vejo também, entendeu? Mas eu vou falar como mãe mais uma vez, eu sinceramente, assim, eu tive atitudes dentro da minha casa que eu precisei dar palmadas no meu filho, eu acho que isso, eu não vou dizer que isso é a questão da palmada, que é uma questão muito polêmica de gente falar, mas o limite, ele precisa ser estabelecido dentro do caso, eu só levei uma palmada de meu pai, uma vez na vida, para nunca mais, ele já faleceu, da minha mãe não, da minha mãe foram várias palmadas, e aos meus filhos, eu já também apresentei alguns momentos aí meio de mais força, e eu já sou avô, você ainda não, não é? Não é avô ainda? O meu filho mais velho do primeiro casamento tem já um filhinho de três anos, o mais velho de todos não, não quis saber de filho ainda e tal, mas mora lá em Goiânia, enfim, então a gente tem essa convivência assim. Pois é, Cleide, eu... O teu microfone parece que virou aí, o áudio está ficando baixo, viu? ele virou. Eu tive um problema na bateria do meu celular, desde já eu quero pedir desculpas, caso eu venha sair do ar, é porque quando eu cheguei de viagem não deu tempo eu carregar o ar. Mas a gente está já concluindo aqui o bate-papo, assim, eu me dou por satisfeito porque nós falamos muito da sua vida no rádio, falamos muito hoje do seu novo trabalho, e eu queria ouvir exatamente esse lado, por coincidência, num momento triste para a comunidade peritibana com essa situação desse jovem, né? E fico muito feliz de você ter aceitado o convite. E aí a pergunta, certamente você já, como assistente social, já participou de momentos do rádio, mas se fosse convidada hoje para voltar a ancorar um programa de rádio, qual seria a resposta? Olha, sentador, você não me faça essa pergunta? É sentador, viu, se não me engano. Léo, eu continuo dizendo, eu saí do rádio, mas o rádio não saiu de Cleide e de Moçã. Eu não tenho hoje, nesse exato momento, como retornar, porque como eu te falei, a gente constitui família, então a gente, infelizmente, tem que buscar somatórias e principalmente as financeiras da vida da gente, mas eu vou dizer para você, viu, depois que, digamos assim, não lá para frente quando eu me aposentar de forma nenhuma, porque outros, né, outros vão chegando, novos nomes, inclusive, meu filho, eu tenho treinado ele para isso, ele já tem se jogado já dentro desse, desse meio, mas eu vou dizer para você, se algum dia eu tiver a oportunidade, não por falta de convites, inclusive, eu, eu acho que eu vou conciliar. É interessante, eu pergunto isso, porque eu não estou diretamente no rádio, hoje eu sou um correspondente das emissoras, um repórter aqui das emissoras e tem um programa de final de semana só que você já nos informou que tem uma audiência razoável aí por Piritiba, até por força da saída da Imoré por alguns dias aí com problemas técnicos, mas é assim, a gente vai buscando outros meios de estar próximo das pessoas e a internet com as lives tem nos permitido fazer isso, então é gratificante por demais. Só registrar a colocação da Albertina aqui, ela diz, meu neto veio ter celular aos 12 anos e tinha horário para usar, às 21 horas não usava mais, trabalhei com usuário de drogas quando estudava na Ufiba e a maioria dos dependentes eram pessoas que os pais não tinham controle, os pais não tinham as rédeas. É realmente uma situação controversa, agora eu acho que uma palmada não faz mal a ninguém, sabe? Meu filho, sim, meu filho também, eu dei um celular ao meu filho quando ele fez 10 anos de idade e ele também, ele tinha horários estabelecidos, horário para estar com o celular, horário de dormir, horário de estudar, entendeu? E, como eu falei para você, para mim, Cleide, é muito difícil eu ter que falar, olha, falta limites. Eu, particularmente, eu estaria fazendo um julgamento, mas isso é uma questão minha pessoal, entendeu? De às vezes ter que achar isso. Mas o limite, ele é sempre importante, ele é sempre importante, não é? É como você tomar um café com, um cafezinho com açúcar, então se você coloca bastante, obviamente, ele vai te dar um sabor melhor, vai ficar mais doce, se você coloca menos, ele vai ter um sabor amargo, então, na verdade, tudo na vida da gente, nós necessitamos de limites, né? Eu digo de uma forma geral, tudo na vida da gente tem que ser realmente limitado, viu, Léo? Nem tanto e nem tão pouco. Ok. Cleide, eu preciso te agradecer por ter feito um esforço tão grande para poder estar aqui com a gente. Você está cheia de trabalho ainda, cheia de compromissos familiares aí, recentemente, a perda da sua mãe, isso implica em outras situações. Abraçar aqui o Antônio Bento, Toninho, é morrense, está lá em Irecê, quer dizer, acho que ele está por aqui com a família, mas trabalha no INSS em João Dourado. Boa noite a todos, estou acompanhando a excelente explanação da entrevistada, dos assuntos colocados. Muito obrigada, grande abraço. Se você não situou ainda pelo que a gente colocou na tela aí, Cleide Monte Santo foi das comunicadoras da Imoré FM de Piritiba, que durante tanto tempo foi nossa rádio aqui em Morro do Chapéu. E aí, o Wilson Souza, ele questionou sobre o comércio, o Wilson, o presidente acabou de nos dizer que hoje, infelizmente, não foi possível, mas que amanhã estará conosco aqui e a sua pergunta é interessante. Mas ele diz assim, meu filho de nove anos, eu acompanho tudo que ele faz no celular dele conectado na mesma conta do meu. Interessante essa ideia aqui, viu? Olha, pois não. Você quer comentar, fique à vontade. Pois não. Léo, é assim, eu gostaria de falar o seguinte, como eu te falei, a vida da gente, ela é imposta por uma série de condições e situações. O limite, realmente, ele precisa existir em qualquer circunstância da vida da gente. E eu vou falar por Cleide, por mim, ouvindo agora esse depoimento, eu procurei, como ele disse, criar o meu filho na condição mais de amiga do que mãe. A gente tem um respeito muito grande. E eu acho isso bastante importante você estar monitorando todos os passos dos seus filhos no sentido de que você possa estar ali vigiando, na intenção de estar protegendo também. Quando eu digo vigiando, é de estar protegendo. Então, eu tenho uma ligação com o meu filho muito grande e uma nossa ligação de amizade, de afetividade antes de ser mãe e filho e que nós também somos assim. O meu WhatsApp, por exemplo, ele tem acesso, eu tenho o dele, a conta do Facebook, enfim, então eu acho que essas questões a gente precisa conversar dentro de casa com os nossos filhos, a gente precisa ser mais parceiro, eu não digo somente de filho, mas de família também. Isso é uma coisa muito fundamental na vida da gente, isso é bastante importante, vai acompanhar os seus filhos em todos os momentos da sua vida. Então, meu filho, ele está aqui, está me assessorando, ele está aqui do meu lado, ele deu a saída, mas ele não quer aparecer, mas ele tem que ser assessorado, entendeu? Inclusive, eu, quando cheguei de viagem, eu corriendo naquela preocupação do horário e sempre, né, eu me esforçando, como você disse, realmente para estar com você, porque eu estava em viagem esses dias todos, resolvendo problemas particulares de trabalho, e ele, minha mãe, corra, minha mãe, isso, minha mãe, isso. Então, assim, a gente tem uma cumplicidade muito boa e isso é muito fundamental, muito importante em qualquer vivência de amigos, de família, de trabalho, é imprescindível esse tipo de parceria, quando eu digo parceria entre pais, filhos, amigos, e a questão de você dizer limites é um tema bastante complexo para que a gente possa discutir. Sem dúvida alguma. E às vezes tem pais que dão limites aos seus filhos, mas ele já tem a formação dele, a índole e a personalidade dele, né? Então, são bem complexas essas questões. Verdade. Nós temos aqui tido a oportunidade de conversar com vários colaboradores, inclusive que talvez contribuam para a sua área de atuação. Óbvio que com esse final de ano natal, todo mundo vai se dedicar à família, vai aproveitar os momentos ali que serão possíveis de acontecer, porque a gente tem que ter cuidado um com o outro, isso é o mais importante, mas eles se predispuseram em 2021 a trazer aqui as suas contribuições e aí nós temos aqui fisioterapeutas, psicólogos, temos psicopedagogas, inclusive mães e autistas propriamente que se formaram em psicopedagogia tratando desse tema que acredito que seja aí um tema interessantíssimo também para você, o autismo. nós temos muitos amigos aqui que têm contribuído e seria gratificante você quando possível acompanhar, geralmente às quintas-feiras, nossa amiga Érica de São Paulo, aqui tem alguns pais que já acompanham, enfim, acredito ser um tema muito globalizador, porque a gente até desconhece quantas pessoas autistas alcançaram postos inimagináveis, a gente não saberia jamais dizer se Einstein como foi era autista, enfim, são situações assim que a gente busca contribuir e esse é o nosso propósito aqui na live, a gente não quer só informar, a gente quer também orientar e colocar as pessoas para pensar, a gente precisa fazer isso, acho que a comunicação tem esse papel de provocar as pessoas reflexão e o questionamento, o auto-questionamento, eu estou contribuindo em que? eu estou ajudando como? A quem? Mas não é ajudar financeiramente com dinheiro, com cesta básica, com roupa, com sapato, não, a presença física, enfim, acho que isso pode ser diferente. Cleide, minha querida, só te agradecer mesmo imensamente, desejar aí que 2021 seja um ano onde a gente consiga colocar em ordem esta casa que ficou completamente bagunçada por essa Covid-19, mas que, como você disse bem, nos trouxe ensinamentos mil, a gente teve que rebolar literalmente para poder fazer aquilo que a gente devia fazer sempre, que era ficar em casa com a família. Exatamente. Mas a gente teve que contextualizar isso e aparar arestas para evitar os conflitos que infelizmente têm acontecido no Moura Chapéu, teve um feminicídio sábado, por exemplo, enfim, situações mais diversas. e quando você tiver a oportunidade eu vou convocá-la de novo para a gente bater um papinho aqui sobre sua área de atuação. Fique à vontade. A pandemia, como eu falei, ela veio para, de fato, assincar mais determinados valores que tinham se perdido, não é? Então, que nos trouxe uma lição, lamentavelmente, com perdas dolorosas, como a gente viu aí, mas também desejo, Léo, que esse ano 2021 seja um ano diferente, não é? E que a gente possa, e que a gente continue, na verdade, sendo mais solidário. Eu digo sempre que se a gente vem nesse mundo, se a gente não puder ajudar o próximo, nós não servimos para nada, né? A minha filosofia é essa. Então, o curso do Serviço Social, hoje, atuando como assistente social, me deu essa possibilidade ainda mais, porque eu realmente nasci para trabalhar com gente, como eu lhe disse, eu faço, inclusive, um trabalho social aqui no Lar do Idoso, de Piritiba, já há oito anos, o meu trabalho é voluntário, todo o trabalho, inclusive, da diretoria, toda a equipe que vão ter um trabalho, é um trabalho voluntário, é um trabalho árduo, porém prazeroso, no sentido de estar ali ajudando pessoas, cuidando de pessoas, e num outro momento, e quando você estiver ou vier a Piritiba, lhe convido, inclusive, para que você esteja lá, vá lá para você conhecer o nosso trabalho, e, então, no mundo, nós estamos aqui para servir, para fazer, para curtir e cuidar do próximo, da gente do próximo. Um grande abraço, meu querido, dê um abraço no seu filho, que a gente possa, brevemente, estar se abraçando, literalmente, porque nós somos seres sociáveis, apesar de não admitirmos o nosso lado animal, mas todo animal se socializa, e nós temos o poder da verbalização, que facilita muito mais, e que em 2021, a gente possa ter, acima de tudo, saúde, que Deus nos proteja dessa situação complicada, e que a gente faça o que a gente precisa fazer para se cuidar e cuidar de quem está perto de nós. Grande abraço, meu querido, fica com Deus. Obrigada, desculpe o atraso, e aí, eu confesso que até fiquei um pouco nervosa, porque eu já fui chegando e já caí de paraquedas aqui com você, não me preparei, mas foi muito bom, um grande prazer, um grande prazer, um beijo para todas as pessoas que estão aí nos vendo, nos ouvindo, muitíssimo obrigado, e que Deus abençoe, um feliz Natal e um feliz ano novo para todos. Muito bem.